Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova pulseira do Santander Osklen Pulseira por aproximação do Santander Não é essa daqui não, é outra agora Osklen do Santander É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Santander lançou a pulseira Osklen Você pode escolher até três tipos de cores na sua pulseira por aproximação Ela é mais moderna, mais sofisticada Ela tem uma pressão aqui que você pode prender como se fosse um relógio Bem, vocês estão vendo que ela tem essa presilha que vai prender aqui, nesses buraquinhos como se fosse um relógio Tá certo? E aqui você vai colocar o chip de um celular que é o chip que vem junto na caixinha Ela vem nessa caixinha escrito Osklen Ó, o fundinho dela, tá vendo aqui ó Muito legalzinha a caixinha também Aqui dentro vai vir pra você Santander Osklen E aí tá a funcionalidade e estilo para seu dia a dia Santander Osklen foi criado unindo a tecnologia de pagamento por aproximação com o design Osklen Sabia que essa caixa é biodegradável e que este polieto vira uma planta? Olha que legal Tá certo? Olha que belezura Que show de bola Mais uma do Santander aí né Aprontando Muito legal E aqui como já mostrei em outras Vem o chip Tá? Mastercard Vem aqui ó E dentro desse envelopinho o chip Então mais ou menos assim que chega pra você No envelope lógico do Santander E a pulseira por aproximação Tá certo? Então eu vou mirar aqui o tamanho que eu vou achar necessário Que eu não gosto de nada apertado em mim Então eu vou colocar nesse buraquinho aqui Pronto Coloquei ó Bem estilosa combinando com a minha camisa Tá certo? E nós vamos fazer um teste agora Dessa pulseira por aproximação Osklen do Santander Ela é diferente desta pulseira que nós já mostramos aqui Preta e vermelha Já mostrei pra vocês Tá? Eu vou usar então a maquininha Smart A moderninha Smart Da PagSeguro Já fiz um vídeo mostrando a conta digital da PagSeguro Com a Smart A moderninha E vou deixar o link dela Embaixo do vídeo também Caso vocês queiram ter Essa moderninha com desconto Basta clicar nesse link meu do canal Aí que nós temos parceria com a PagSeguro Tá bom? E vou fazer a compra então Um teste pra vocês verem a função crédito Vou usar o crédito dessa vez Com a minha pulseira Osklen O chip já está aqui colocado Tá bom? Então vamos lá Eu vou clicar então em fazer a venda Na minha moderninha Smart Tá? Eu tenho também a moderninha Pro Mas eu vou usar agora a moderninha Smart Tá bom? E vou colocar aqui R$1,05 Que é um teste que eu estou fazendo Tá bom? R$1,05 Pra fazer um teste Vou clicar em cobrar Vai aparecer pra mim O valor Eu vou clicar então em crédito Tá bom? E vai processar Tá pedindo pra mim fazer aproximação Então neste caso Eu vou clicar Aqui ó Ouviram? Transação aprovada O valor já está Devitado Avulsa R$1,05 Formatilmente no crédito Código da venda Uma vez No cartão Dá pra vocês verem aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês verem Ó Aparece isso daqui ó Tá certo? E O meu comprovante Tá aqui também No crédito Passado direitinho Olha lá Bem certinho Pra vocês não terem problema Aí ó R$1,05 Pronto Fizemos o teste Se eu quiser imprimir uma outra via Eu posso Se eu quiser finalizar a minha Moderninha Eu posso E voltar pra uma nova venda Eu posso também Portanto O trabalho da Moderninha Smart Foi concluída Passou pela tecnologia Contactless Tá aqui atrás ó Tá certo? E Show de bola Essa maquininha A Moderninha Smart Agora Sobre a minha pulseira Por aproximação Do Santander Achei lindíssima O designer dela É diferente realmente Ela é diferente Desta pulseira aqui Que vocês podem ver Dá pra vocês verem aqui Deixa eu mostrar pra vocês Verem a pulseira Ela é preta Cheia de furinhos ó Dá pra vocês verem Não é feia também não Bonita Design Arrojador Mas essa da Osclem É mais bonita ainda Valores R$150 Esta pulseira da Osclem E R$50 Essa pulseira do Santander Tá ok? Então R$150 Essa pulseira da Osclem São três coisas Que você pode escolher Por que eu não digitei senha Na minha maquininha Da PagSeguro A minha maquininha Smart Porque até R$50 Não é necessário senha Pra pagar pela pulseira Até R$50 E após R$50 R$50 E um Vai pedir a senha Do seu cartão principal Você pode escolher Na bandeira Visa agora E na bandeira Mastercard Tá certo? Então está disponível Na bandeira Visa E na bandeira Mastercard Tá ok? Então Estes são os valores Pra vocês terem a pulseira Então no Santander Pass Você tem O adesivo Você tem o relógio Já mostrei pra vocês A pulseira vermelha e preta Você tem agora A pulseira Osclem Tá ok? Seus produtos Ligados ao Santander Pass Que são todos Por aproximação Tá ok? Leandro tem limite Essa pulseira? O limite é o mesmo limite Do cartão principal Vamos supor Que você tem um cartão aí Free O Mundo 1, 2, 3 Um Gold Um Platinum Um Black Um Black Van Gogh Um Visa Infinite O limite Dessa pulseira É o mesmo limite Do seu cartão principal Você pode reduzir o limite Nesta pulseira E manter Exemplo Só 100 reais Como você pode manter O mesmo limite Do cartão principal Tá? Não vem limite Na pulseira não Porque você comprou a pulseira É o mesmo limite Do cartão principal Essa tecnologia Em São Paulo Tá sendo muito usada Nos restaurantes Lojas Né? Então É bem legal Eu acho muito bonito É... Eu achei muito bonito Essa pulseira E também A tecnologia dela Muito fácil Pra ser usada E principalmente Quando você tem Uma maquininha boa Como essa Smart Da PagSeguro Que já tem O sinalzinho Da Contax Que eu coloco Aqui já Começa a operação Bem rápido E fácil Tá bom? Este foi o vídeo de hoje Então Referente A pulseira Da Osclem Do Santander Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Como usar o Santander Pass Ao receber o Welcome Kit Com pulseira Cartão com chip E instruções Realize o desbloqueio Pelo AppWay Utilizando a data de vencimento Que está impressa No seu chip E a senha Do seu cartão físico Destaque o seu chip Do cartão Agora Insira o chip Em sua pulseira Agora Você poderá Usar o Santander Pass Sua nova versão Do cartão de crédito Que utiliza a tecnologia NFC Para pagamentos Em débito Ou crédito Você pode efetuar O pagamento Por aproximação De forma rápida E fácil Para pagar Identifique se a maquininha Tem o símbolo NFC E informe ao lojista Que deseja pagar Utilizando o seu Pass Peça que ele digite O valor da transação Na maquininha Atenção Em algumas maquininhas É necessário Iniciar o processo Digitando o número 1 Escolha entre débito Ou crédito E aproxime o Pass Da maquininha Até que a transação Seja concluída Em pagamentos Abaixo de R$ 50 Não é necessário Usar senha Pronto Agora o recibo É impresso Normalmente O Santander Pass Simplifica o pagamento De suas compras E leva mais agilidade Aos clientes E lojistas O Pass Também está disponível Na versão adesivo Ele possui a mesma tecnologia Que a pulseira E você pode colar no celular Ou onde preferir O que a gente pode fazer Por você hoje Santander Vamos para os abraços Então Eu estou devendo Bastante abraço Para vocês Segure aí Que o abraço De vocês Vai chegar também Então aguarde um pouquinho Que esses vídeos Já estavam gravados E vocês pedirem Talvez os abraços Vieram depois Abraço de hoje Vai para o Maria dos Santos Ribeirão Preto Um grande abraço Para você Minha amiga Cláudio Rodrigues BH Oh BH Um grande abraço Para todos vocês O pessoal de Carapicuíba Aqui da Grande São Paulo Barueri também Ligados aqui no canal Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus